Música Em São Paulo a atração é o cinema e lá quem avalia os filmes de um festival internacional são os adolescentes. Juliane caminha animada pelo tapete vermelho. Ela faz parte do júri do Difone Filme Festival, formado por 400 jovens com idades entre 12 e 17 anos. Bem interessante porque através desses filmes a gente pode estar conhecendo várias outras culturas de filmes que nós não costumamos assistir. Os jurados avaliarão 16 filmes de diversos países. Entre os brasileiros que estão na disputa, destaque para O Palhaço, dirigido por Celton Mello. O italiano Claudio é o idealizador do festival, criado há 42 anos. Realizado pela primeira vez no Brasil, no Memorial da América Latina em São Paulo, o evento já passou por mais de 50 países. Para o criador do Difone, a mostra mudou bastante nessas quatro décadas, porque sempre tenta acompanhar as transformações que ocorrem no mundo e nos jovens. O júri também participa de oficinas e debates com os cineastas. Assim, os jovens entram em contato com certas peculiaridades da linguagem cinematográfica, como a estrutura de roteiro e a direção de atores. O objetivo é que eles tenham um melhor entendimento sobre os filmes que irão avaliar. Você começa a entender um pouco mais sobre o filme e para você julgar você precisa analisar todos os aspectos. O cineasta Luiz Vilassi é um velho conhecido do festival. Em 2010, os jurados do Difone escolheram Contador de Histórias, filme dele, como o melhor da competição. Nesta edição da mostra, ele participou de um bate-papo sobre sua experiência como diretor. Esse é o melhor dos festivais, porque é a criação de um público, o entendimento com esse público e uma troca muito bacana que existe. Difone! Difone!